Essa semana nós vai na Asa Branca Braia Fia do Garanhão Vintage Braia Égua do meu amigo Guga Portela Dá uma montadinha aí Que mais tarde nós estamos no parque Asa Branca João Câmara Em ordem, em ordem Égua de boi, alô Guga Portela, viu bom Pedro É bom e Marley Agora nós vai, né irmão Égua de boi, alô Guga Portela